Olá pessoal, eu sou o Andriele Ribeiro, criador da Fórmula da Certificação PMP e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que eu já recebi algumas dezenas de vezes, seja por e-mail, seja pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelos diversos canais aí da internet. E é uma pergunta que a princípio parece mais voltada para quem está começando no mundo de gerenciamento de projetos, mas vocês vão ver que a resposta se aplica para qualquer situação de carreira, em qualquer nível. Bom, a pergunta específica é a seguinte, como é que eu faço para começar a gerenciar projetos? Como é que eu faço para começar a minha carreira de gerente de projetos? Mas de uma forma mais genérica, eu acho que essa pergunta, a resposta dela é muito parecida como a outra mais genérica, que é a seguinte, como é que eu consigo fazer para obter uma promoção? Como é que eu consigo sair de um determinado cargo e ir para uma posição mais alta? No caso de quem quer começar a gerenciar projetos, é sair de uma posição de membro de equipe de projetos para gerente de projetos, sou coordenador de projetos, sou líder de projetos, vai depender da nomenclatura da empresa em que você trabalha. E a resposta para essas duas perguntas, a meu ver, ela é a mesma, que é a seguinte, comece a executar o trabalho dessa nova posição que você quer assumir antes mesmo de ter o cargo formalmente designado a você. Ou seja, não fique de braço cruzado, não fique chorando porque você não é um gerente de projetos, porque ninguém te dá uma oportunidade para ser um gerente de projetos. Use o conhecimento que você tem para já começar a gerenciar projetos sem que ninguém tenha pedido. E eu estou falando isso, gente, não é da boca para fora, isso não é teoria, isso aconteceu comigo. Essa foi a minha história quando eu comecei, lá no inicio da carreira, quando eu trabalhava ainda com desenvolvimento de software, eu era um programador, uma empresa pequena, uma software house, junto com outros quatro programadores, eram cinco no total. E a minha única função naquele momento era desenvolver código. Chegavam demandas, era um software que rodava em transportadores e a gente tinha que fazer as modificações naquele software para que ele se adequasse às novas situações que apareciam. Até que chegou um belo dia que uma dessas modificações, que até tecnicamente era muito simples, ela envolvia um desafio logístico bastante grande. Por quê? Porque era uma modificação legal no sistema, então todos os clientes e todas as filiais de todos os clientes tinham que ter essa modificação nos seus respectivos ambientes no mesmo momento, porque numa determinada data ia virar a fórmula como um determinado cálculo tributário, ele era realizado. Então o que acontece? Fazer a modificação até que era simples, mas fazer com que tudo isso funcionasse no exato mesmo momento, em mais de 100 pontos, porque eram mais ou menos uns 10 clientes, alguns chegavam a ter até 20 filiais, e a gente tinha um problema naquela época, a empresa estava meio desorganizada, então tinha várias versões desse software espalhadas por vários clientes aí Brasil afora, não tinha uma uniformidade, então esse desafio envolvia saber qual versão estava em qual cliente, fazer a devida modificação para que todo mundo funcionasse ao mesmo tempo. Isso, na verdade, então era o quê, gente? Era um projeto, quer dizer, fazer isso, não era simplesmente fazer a modificação, né? Eu tinha que envolver partes interessadas, eu tinha que me comunicar com essas pessoas, acertar direitinho como é que tudo ia funcionar, porque senão o resultado final ia ser ruim, ele ia ser muito grave, as empresas iam calcular valores lá nas suas notas fiscais, de forma errada, e isso ia gerar um transtorno danado para a nossa empresa, e também para todos os nossos clientes. Então, na prática, isso era um projeto, isso não era a minha obrigação, mas eu conversei com o dono da empresa, falei, cara, eu não sei se você já percebeu, mas o buraco aqui é mais embaixo, a gente vai ter que fazer isso, isso, isso e isso, então defini o plano, fiz a devida comunicação, fiz o devido envolvimento de todo mundo que tinha que ser envolvido. E o que acontecia? Eu podia ter simplesmente repassado a bola, eu poderia ter simplesmente dito o seguinte, não, a minha função aqui é codificar, é desenvolver, eu vou passar isso para o setor de suporte, seja lá para o próprio dono da empresa se virar e passo a batata quente para ele, mas não foi isso que eu fiz. E é isso que eu sugiro que você também faça, dentro do seu trabalho atual, procure situações em que você pode aplicar os conhecimentos de gerenciamento de projetos e você já possa atuar, de certa forma, como gerente de projetos. Na verdade, eu fui o coordenador daquele pequeno projeto. E o que passou a acontecer a partir daí, gente? Sempre que tinha uma modificação, uma demanda um pouco mais complicada, um projetinho, vamos dizer assim, esse meu chefe, que era o dono da empresa, ele já tinha dois papéis definidos, então ele tinha o papel do programador que ia fazer a modificação e sempre tinha o papel do coordenador da mudança. E quem que era? Era eu. Eu comecei a gerenciar projetos de uma maneira completamente informal, usando os nomes que não são esses nomes bonitos e pomposos que a gente vê, não tinha necessariamente uma EAP ou um gerenciamento de riscos acurado, mas havia sim o desejo de fazer as coisas darem certo e de crescer na carreira. Mais à frente, um pouquinho, esse chefe que já estava cheio de coisas para fazer e a empresa crescendo, ele percebeu que ele precisava de um coordenador para a área de desenvolvimento, para não mais gerenciar projetos pontuais, mas por ser responsável pelo gerenciamento de todos os projetos daquela área. E quem que ele escolheu? Gente, os quatro colegas meus que estavam preocupados só em codificar ou alguém que estava preocupado também em gerenciar as coisas, em assumir um pouco mais de responsabilidade? Claro, é a escolha natural para ele. Você tem que entender que qualquer superior hierárquico seu ou até mesmo uma pessoa de uma outra empresa, para te promover ou para te contratar, essa pessoa tem um risco envolvido. Ela não sabe como é que você desempenha. E se você mostra para ela que você sabe desempenhar antes dela ter que assumir esse risco, as coisas ficam muito mais fáceis. Agora, para poder executar, para que eu tivesse coragem de fazer aquilo naquele momento, eu tinha que ter, obviamente, algum conhecimento na área de gerenciamento de projetos. Óbvio que era muito menor do que o conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu já pesquisava, eu já estudava. Eu tinha começado por acaso também um mestrado na área de administração de empresas. Então, isso deu mais segurança também para na hora de haver a promoção, de uma maneira mais formal, esse meu chefe me dá essa promoção. Então, se você quer ser gerente de projetos, também não tem conhecimento nenhum, corra atrás de conhecimento. É por isso que muitas vezes eu cito a certificação CAPM do Permai como uma excelente opção também para quem está começando. Porque vai fazer com que você necessariamente se esforce para entender todos os processos do PMBOK. O PMBOK é a publicação mais respeitada na área de gerenciamento de projetos no mundo inteiro. Podem falar o que for, mas não tem jeito. Não existe, pelo menos no Brasil, nas Américas, na Ásia. Na Europa existem algumas outras publicações também. Mas, de modo geral, o PMBOK é a mais importante. Então, busque conhecimento. A certificação CAPM, se você está começando, é uma excelente opção. E depois, coloque esse conhecimento em prática, ainda que ninguém te peça formalmente para isso. Se não tiver jeito mesmo, eu recomendo que você faça no seu ambiente de trabalho atual. E se não tiver mesmo jeito de fazer isso, procure um trabalho voluntário, tente fazer isso nas suas horas vagas, procure situações onde você pode aplicar. Essa é a forma de ganhar experiência para que você saia daquela sinuca de bico, de que as pessoas querem que você tenha experiência, mas não te dão oportunidade. Crie a sua oportunidade. Faça você a sua própria experiência. E isso serve não só para começar a carreira de gerenciamento de projetos, mas para depois subir também. Se você gerencia projeto e quer ser gerente funcional, de uma área maior, se você quer ser gerente de escritório de projetos, sistematize, comece a fazer o trabalho do escritório de projetos. Se você quer, sei lá, ser diretor, ser presidente, comece desde cedo olhando para essas pessoas, enxergue o que elas fazem e depois faça antes de ser pedido. Bom, esse é só mais um dos vários vídeos que eu estou publicando aqui sobre gerenciamento de projetos, sobre certificação CAPM, sobre certificação PMP. E se você gostou desse vídeo, assine meu canal, não deixe de assinar o canal. Se você está assistindo o Facebook, dê um like lá na minha página. E se você quer ter certeza que vai receber esses conteúdos aí no seu e-mail, assine a nossa lista VIP. Assine a nossa lista VIP, se cadastrando nela. Sempre que a gente tiver algum novo conteúdo, a gente vai mandar para você e você não vai perder nada. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima.